Fala meu povo! Noze aqui outra vez e sim galera, com mais um vlog pra vocês, mais um vídeo hoje E hoje já faltando um dia para o Réveillon, um dia para 31 de dezembro rapaz Realmente o ano passou e passou mais rápido do que eu esperava Passou assim pra você também? Tem gente que fala, porra o ano passou devagar e pra você? Passou rápido ou devagar? Pra mim passou rápido pra caramba E o canal foi um dos grandes responsáveis por isso galera Porque o canal eu acho que eu trabalhei pra cacete No primeiro ano eu acho que eu gravei coisa de, sei lá, 280 vídeos Esse ano o canal vai encerrar o ano já com mais 640 Se você coloca durante dois anos aí o canal que vai fazer Em abril ainda, daqui a quatro meses O canal teria que ter 700 e poucos vídeos E é perfeitamente possível que isso aconteça Ou seja, o canal quando atingir a marca de dois anos Ele vai ter lá um vídeo por dia pelo menos De média né, porque muitas vezes no começo Eu só postava 3, ó, vídeos de 3 em 3 dias Eu tô meio com sono assim Porque eu tô de madrugada gravando isso aqui Eu voltei dia 29 como falei pra vocês Pra gravar essas coisas e voltei por causa de você Sim, sim, foi você Eu voltei por causa de você Pra eu poder responder os comentários que estavam pendentes Eu dirigi mais de, deixa eu ver, essa altura do campeonato Quando vocês estiverem vendo esse vídeo Já terei dirigido mais de 400 quilômetros Só por causa disso Então eu acho que espero que vocês valorizem isso E eu realmente acredito que isso vai dar certo Mais pra frente eu vou colher muitos frutos disso Eu tenho certeza disso Se eu não tivesse essa certeza Eu não teria voltado Se eu não tivesse com muita saudade de você Pois é galera Então eu queria falar pra vocês hoje O que que esse ano de 2014 trouxe pra mim né velho Pra mim não, pro canal e pra gente de maneira geral Pra você que acompanha o canal do Noze E que gosta aí, que tem sido fã E que tem acompanhado dia e noite todos os nossos vídeos Bom, foi um ano de grande investimento né Investimento inclusive financeiro Mas ao mesmo tempo foi um ano que eu comecei a colher um pouquinho Da parte financeira do YouTube também Mas é bem pouquinho mesmo galera Bem pouquinho mesmo Coisas que não pagam realmente o hobby que eu tenho De fazer esses vídeos pra vocês Por que que eu tô falando isso? Por exemplo Vou dizer pra vocês Esse ano Eu me afilhei aí A loja Point do PC Que eu recomendo pra caramba A Point do PC não me deu nada Na verdade eu paguei a ela pra Ter um computador Só que eu paguei com desconto maior Foi o que eles podiam fazer na hora por mim E foi maravilhoso Eu tô com um PC fantástico Foi uma das minhas primeiras coisas que eu fiz esse ano E apesar de tudo isso Eu comecei a fazer esse tipo de mudança Em junho Todo mundo sabe que eu peguei o Xbox One Aquele que tá lá no cantinho No dia do lançamento Foi realmente dia 18 de 2013 De novembro Sei lá Por aí Então eu peguei ele naquela época E desde então não tinha feito nenhuma aquisição no canal Nada muito gritante Nada muito relevante Eu já tinha o Xbox 360 O Playstation 3 Era o que eu tinha E eu continuei tendo Só que aí Eu comecei a ver Que o canal tava começando a dar um pouquinho de resultado Um pouquinho de 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 uma luz assim no fim do túnel Eu falava Essa porra pode dar certo E ainda acho que pode dar certo Acredito que eu ainda tô vendo essa luz no fim do túnel Graças a você que tá aí E que me fez voltar 400km pra falar com você Pois é galera Então Além do PC né Eu já tinha aumentado a minha conexão de internet Pra poder ocupar vídeos mais rápidos pra vocês O PC foi extremamente importante Pra eu poder aumentar a minha produção Fazer vídeos mais rápido Renderizar vídeos mais rápido E junto com a conexão Poder colocar esses vídeos Essa quantidade maior de vídeos Na internet De maneira mais rápida Fazer tudo mais De maneira mais dinâmica mesmo E o que mais que a gente fez Lembra aí Nose Lembra aí Poxa Eu ganhei um 3DS Quando eu fui pros Estados Unidos Eu praticamente ganhei um 3DS Um iPad Tudo isso E muito por conta do canal Mas principalmente o meu Playstation 4 Que tá aqui velho Que eu fui pra buscar Realmente conseguir Com o dinheiro do canal Mas foi bem suado né 399 dólares Nossa velho Que foda E eu fui lá buscar Nos Estados Unidos Essa porra né Então Mais uma aquisição aí E eu fiquei realmente satisfeito Tô jogando muita coisa Tanto do 3DS Que eu fui pros Estados Unidos E peguei Como do Playstation 4 Outra coisa que eu adquiri Foi o meu Nintendo Wii U Já aqui Que tá mais ou menos aqui Assim né Aqui mais ou menos O gamepad dele tá aqui ó Tô vendo aqui ó Tô apontando pra ele O Nintendo Wii U Que eu adquiri já Nos 45 do segundo tempo Já foi no final Acreditem que eu ainda Nem usufrui dele assim Fora do canal Eu só fiz O Zombie U Que vocês tão vendo aí Praticamente O Mario Kart Que vocês viram O outro Mario Foi tudo que eu fiz E eu fiz tudo gravando Praticamente Eu não parei ainda Pra jogar o Nintendo Wii U O Mario Kart Eu joguei muito rapidamente Então assim Foi um ano De grandes conquistas Pro canal né O canal foi Foi assim Ficando cada vez maior Ficando cada vez melhor Eu já tô aí Essa altura do campeonato Com quase 10 mil inscritos Talvez no dia 31 Já esteja com 10 mil inscritos E isso vai me deixar Bem feliz Mas eu acredito Que a gente tem Uma margem de progressão De projeção ainda Muito grande Muito acima Do que Desse número aí Eu acredito Que com muito trabalho Dedicação Como foi feito Esse ano Eu gravei Como eu falei pra vocês Do ano passado Eu acho que eu gravei 280 vídeos 270 vídeos Esse ano Já estamos em 650 vídeos Então faz a conta aí Ver quantos vídeos Eu gravei esse ano Foi praticamente Foi mais do que um vídeo Por ano Por dia né Em 365 dias Eu acredito Acredito eu Eu tô fazendo as contas Aqui na cabeça Mas tá tarde Eu também não tô lembrando não Então é isso Esse ano de 2014 Foi realmente bom pro Nose Foi bom na minha vida pessoal Também na minha faculdade Foi legal Acabei fazendo um ano Muito bom na faculdade também Assim como os outros também E eu tô chegando Perto de me formar Em 2015 Já no começo Da primeira semana Eu devo fazer um vlog Pra vocês Dizendo uma surpresa Que eu escondi de vocês Nos últimos Sei lá 7, 8 meses Eu tenho que ver isso ainda Mas eu vou contar Essa surpresa pra vocês Que pode alterar Drasticamente O futuro do canal Inclusive Coisas muito boas Estão pra vir em 2015 Eu acho que tem tudo Pra ser um ano Maravilhoso pros jogos Maravilhoso pros youtubers Pode melhorar muita coisa Maravilhoso Pros games em geral E os gamers né Vocês que Além de assistirem o youtube Vocês que também Jogam pra cacete E é isso aí galera Então Eu queria falar isso pra vocês Foi um ano muito bom Amanhã eu devo estar voltando Com vocês Já Pra fazer aquele velho vlog De Réveillon Deixar uma mensagem bonita Aí pra você No Réveillon E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Mais um vlog Tô tentando cada vez mais Fazer vlogs Fazer e jogar conversa fora Com vocês Mas foi muito bacana Espero que Realmente tenha sido relevante Esse Muito obrigado Se você gostou então Dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais E adiciona no facebook A gente watch pop super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do Doze No facebook Que é por onde eu tenho Enviado meus vídeos Porque eu voltei Por causa de você E é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Um abraço Fuuui E aí E aí